Você já sentiu que passou despercebido em alguma ocasião? Já percebeu que a sua autoestima já caiu alguma vez? Você já notou que algumas pessoas fizeram pouca importância da sua presença em alguns ambientes? Pois eu tenho uma notícia excelente para você. A palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz o seguinte Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a boa notícia para você. Deus nos chamou para anunciar as virtudes dele, anunciar as benesses do Salvador. Talvez a sua autoestima tenha sido baixa algumas vezes. Talvez até você passasse despercebido entre algumas pessoas ou seus amigos. Mas o Senhor sabe quem é você. Você é uma pessoa escolhida de Deus. E Ele lhe escolheu para que você anunciasse as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem uma função especial no reino de Deus. Você é uma pessoa muito especial, escolhida do Senhor, sacerdócio real, geração eleita de Deus. Mas para quê? Para anunciar, para divulgar, para dizer às pessoas as virtudes daquele Deus, desse Deus maravilhoso que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso, esse é o tempo de você multiplicar as virtudes de Deus. Pegue o seu celular, anuncie as pessoas, faça uma ligação, diga a todos o quanto o Senhor Jesus fez por você e como você é escolhida e é escolhido do Salvador. Por isso, meu irmão, multiplique as virtudes do Senhor, daquele que te tirou das trevas para a luz. Isso é uma boa notícia? Então, essa é uma das virtudes que nós temos que multiplicar. Ele nos salvou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus te abençoe. Que Deus use a sua vida para outras vidas.